Fala aí Platinovski, cê tá bom, bem? Eu tô bem né Platinovski, mas já meu carro eu não posso falar a mesma coisa né Platinovski Opa, tem cara ali Ah meu Deus, socorro, acelera, acelera Ah não, não, socorro Platino, respeito, alfa bem, acelera, alfa, acelera, acelera, segura na mão de Deus, segura, acelera Caramba tropa Se o cara peidar perto de mim aqui o carro explode Geralmente fica, pelo menos um risquinho vermelho ali tropa E essa vez, olha lá Ficou só a sombra, ó, e o inesperado aconteceu né tropa Infelizmente né, bati numa pedra de ferro Bom, graças a Deus, ai caramba, tem alguém aqui perto tropa, não é possível Bom, vou dar liberação na base aqui rapidinho galera Deixa eu ver se consigo esconder meu loot, eu tô com medo desse cara Tem alguém no repórter, eu tô com medo desse cara pegar E tem um lootzinho bom ali Deixa eu colocar uma caminha aqui né bem Nasci no local aleatório tropa, eu nasci aqui perto da Bomb Shooter né bem Então eu já vou deixar a outra conta aqui também galera, já doei a cama pra Pra conta do Russo né, que é a minha conta principal E eu vou colocar ela aqui dentro da sala né tropa Ó, e aparentemente a sala tá cheia né, por causa que tem os boosts, tem as caixas tudo aqui ó Então com certeza vai ter todas as coisas dentro da sala né Então eu já levo o primeiro loot, eu já levo embora Aí os outros eu deixo aí, fico juntando na outra conta Até pegar um loot bom, quando pegar um loot bom Eu venho aqui, busco e levo pra base E daí essa outra conta galera, eu deixo ela ali dentro da sala Do começo até o fim do servidor tá Então eu vou pegando bomba, esse tipo de coisa Eu vou juntando na base da tropa Então eu nunca mais tiro ela dali de dentro A não ser que alguém mata né tropa E se alguém matar também, aí eu coloco ela dentro de volta Eu já peguei o cartãozinho roxo, que é esse cartão roxo que eu peguei matando o Avenger Quer dizer, o Avenger não, o... Ó, minha outra conta tá aqui já só esperando o tropa Vou botar esse boost, esse guardinho aqui né Guarda infectado Mas só tem uma missão, acho que eu já até cumpri a missão agora Vou pegar outra conta aqui galera, deixar ela correndo contra a porta Porque na hora que eu colocar o cartão, aí a outra conta passa correndo né Porque senão eu tenho que ficar nas duas contas É, mexendo com o personagem Aí acaba ficando pro lado de fora né Ela vai continuar correndo ali, mas agora eu aperto pra dar um soquinho Pronto, ela já para Ó, até agora nada de loot bom Se tiver máscara, água, essas coisas eu deixo dentro da Sato Pra outra conta pegar tá É uma estratégia muito boa viu galera Muito boa mesmo pra vocês fazerem tropa Sempre faça essa estratégia porque vai te ajudar muito, muito mesmo Independente se você joga em solo Se você joga em duo, se você joga em trio, squad, clã Independente galera, sempre deixa uma conta dentro da sala tá Lembrando, não deixa ela dentro da sala com um loot bom tá Pegou um loot bom ali, uma C4, uma bazuca Uma roupa de ferro que você ainda não tem Uma arma que você não tem Já vai lá com a outra conta e pega esse loot e leva embora pra sua base tá bom Olha o tanto de pó que eu tenho aqui tropa Fazer, fabricar bomba agora né Então tropa, você pega o loot bom e leva pra sua base tá Por quê? Porque depois que eu dei essa dica tropa Tem muita gente fazendo isso tá Eu mesmo já tenho várias e várias vezes que o Matheus Platinovski lá dentro Deslogar né tropa Esperando resetar as coisas da sala Aí eu mato Platinovski e coloco a minha conta ali tá Então tem muita gente fazendo tá tropa Então quando você pegar um loot bom Não fica lá dentro da sala tá Já vai correndo, pega a outra conta E já vai buscar o loot tá E trai pra sua base Aproveitando o pá aqui né tropa Tá bem tarde já galera Eu vou dormir um pouco né Bem e aí Tem que upar tudo né tropa Não deixar nada aqui na base sem upar Porque senão é muito perigoso né galera Os Platinovski vem aqui mesmo tropa Sem falar que os caras ficam me caçando no servidor ainda Meu Deus do céu Bom mas eu não posso falar nada sobre isso né tropa Porque se fosse eu faria a mesma coisa né Imagina se eu tô jogando last e encontro o Elgata na partida tropa Ah mas eu vou caçar ele até no outro lado da vida também E bom Isso se eu tiver dentro do servidor né tropa Não vou ficar procurando o servidor que ele tá também né Aí também já sacanagem Mas Aqui eu vou deixar tudo virado né tropa 30, 60, 60 steel ainda eu vou usar Eu vou pegar lá de dentro Vou deixar essas paredes viradas Ah outra dica também viu Platinovski Pra quem é novato ou não sabe Deixa a parede sempre virada pra fora Que você vai Dificulta um pouco pra quem tiver bugando mira tá Não consegue bugar mira quem tiver Enfim Quem for ficar bugando mira Igual eu tô fazendo aqui ó Se tiver a parede virada Se for de ferro tá Parede de ferro virada Você dificulta tá A pessoa não consegue olhar É dentro da sua base Tá ficando bugando mira Igual tá aqui tropa ó Por aqui eu não consigo olhar ó Aí por aqui eu consigo O cara aqui foi meio bobo tropa Ele upou a parede do gabinete A traseira né do gabinete Só que a lateral ele deixou sem um par né Ele não adiantou nada E esses cara aqui eles me mataram Revenjo ó Esse Revenjo aí tava falando que era o Só que ele é fake tá tropa Ele tava falando que ele era aquele outro Youtube lá O Revenjo lá né O Potato Potato Sei lá o nome do canal Mas enfim Ah mano Gratis tropa Latina Sua bomba já explodiu na sua base Hoje pros novos Já acordou com barulho de bomba Barulho da praia pros novos Ontem eu acordei galera Com barulho de bomba Bem é isso Mas não acordei com barulho da água Porém acordei com os barulhinhos da bomba né tropa Mas ainda Ai meu Deus Libite de gabinete Ah não Agora ferrou Aí galera Olha isso que eu falo pra vocês ó Me ferrei Devia ter feito isso antes Agora aparece alguém aqui Pega meu loot E eu tô lascado Vamos fazer o seguinte Eu vou trancar Eu posso construir Só não posso quebrar nada né Eu vou colocar uma cama aqui tropa E eu vou dar liberação Deixa eu só ver se os caras tem alguma coisa na mochila Não tem Aí eu coloco a cama Eu vou trancar aqui também ó Onde tem a entrada Aí eu coloco a cama Eu dou liberação Eu vou lá na base destruir um gabinete É porque eu coloquei muito gabinete em volta Porque tinha uns BR lá né BR é BR né tropa Eu tava fazendo um muro em volta da minha base né galera E eu tive que fazer Colocar um monte de gabinete tá Mas enfim Já se arrependeram também né galera Que eu enchi a base deles de gabinete também Na verdade eu fiz um muro gigantesco na base deles né E saíram pra fazer cartão Quando voltaram né Não tinha como entrar na base E aí já até quitaram do servidor Já destruíram a própria base Peguei um pouco do luxo deles Ah um pouco não deu pra pegar Porque eu já tava sumindo já tropa Mas enfim né Se arrependeram É o que eu sempre falo Tropa não faz muro na base do alfa Porque você vai se arrepender É verdade não faça muro na base de ninguém tropa Isso é uma Não é bem uma estratégia de jogo tropa É uma burrice sua Porque o que que você Por exemplo Você faz um Enchi de gabinete em volta da base de alguém O que te faz pensar Que esse alguém também não pode fazer A mesma coisa na sua base Entende? E a vez dessa pessoa Que você fizer isso Essa pessoa Vai ficar com raiva assim como eu fico E eu Como eu vou sair do servidor galera Quando acontece isso Eu saio do servidor Só que eu fico um ou dois dias Só perturbando esses caras tropa Só perturbando Eu faço o muro em volta da base Entro com três, quatro contas Encho de gabinete E não adianta puxar a fundação Você pode puxar a fundação De um lado ou do outro do mapa Que eu passo a fundação Rudeando o mapa inteiro de fundação Bem eu vou rodear a sua base de gabinete Não importa O que aconteça Você vai sair do servidor De qualquer forma E eu já Na verdade Eu deixo a outra conta Quando acontece isso Eu fico no servidor Só perturbando os caras Fazendo o muro Construindo o pano O muro Essas coisas Eu deixo o gabinete Do muro de steel E enquanto isso Eu deixo a outra conta No farm automático Em outro servidor Já farmando Quando eu entrar no outro servidor Já tenho o farm de raid E aí eu fico dois, três dias Só perturbando os platinovski Simplesmente porque fizeram o muro Ou colocaram o gabinete Na minha base E geralmente galera Principalmente pra quem joga solo Fazer gabinete Colocar gabinete Ou fazer muro em volta Da base dos outros Se você fizer isso Você pode colocar cinco gabinete Um já vai ficar na sua base Aí você vai ter que colocar No mínimo Uns três na sua base Pra poder Ninguém Construir muro Aí você vai construir Coloca três, quatro gabinetes Na base dos outros Você vai ficar sem limite Você vai ficar com limite de gabinete Aí o cara vem E coloca o gabinete na sua base E aí você se ferra Talvez você não tem muito tempo pra jogo E pega um cara Que tem muito tempo pra jogo Assim como o alfa Né bem Que não dorme E já sabe né bem Se dormir também já era Base some Desaparece Bem vira farelo Aí galera conseguiu um lootzinho Até bom As porras eu vou construir Eu coloquei pra construir Bomba né É um revenge fake aqui Falando que era o revenge Do youtube Falei que você é quieta platinovski Pra começar o revenge Nem fala Português né bem E é BR esse platinovski Aí ó Ó esses tapetes de couro Também galera Pega tudo tá Esse tapete de couro Dá cinquenta couro Bem E o tapete de pano Dá cinquenta pano Platinovski É isso mesmo Dá muito pano Pra você que fica morrendo Toda hora Platinovski Tem muito pano Pra você fazer bandagem Platinovski Você que vai trocar tiro Fica morrendo toda hora Ixi tem alguém no report Ah não É o nome do Platinovski Que não morreu ainda Quer dizer Morreu mas só que não desapareceu ainda A alma dele Tem ainda Platinovski A alma do Platinovski Bem Tomei rouco tropa Peguei uma gripe Comiu alguma coisa estragada No final de semana Sabe tropa Comiu uma Quer dizer Tomei uma água estragada No final de semana Mas enfim né bem Passou o final de semana E eu tô agoniado Porque o final de semana Não chega logo tropa Acabou ontem né Mas enfim Tá demorando demais Tem uns 4 dias Pro final de semana Ainda 3, 4 dias E eu não sei mais o que fazer Galera Tô muito agoniado Bem E você Platinovski Fez o que nesse final de semana Conta pro Alfa O que que você fez No final de semana E não assiste o vídeo Sem deixar o like Platinovski Porque você já sabe O que acontece né Bom galera Vim aqui na Bombachuta né Do jeito de buscar O luxo aqui Da outra conta Eu consegui pegar Um luzzinho bom tropa Peguei uma M762 né Olha lá Deixa eu dar um soquinho Que ela para Vou na outra conta agora Dropar os luzes no chão Pronto Aí eu fico ali quietinho De novo Conferir Ver se não tem ninguém No report Consegui uma M762 tropa Consegui uma arma boa Eu corro Levar o luz pra base Não deixo nada aqui tropa Olha o capacete De energia também né Na hora pro drop Da medalha galera A melhor coisa que tem Você usar essa roupa Bom galera Amanhã continua o vídeo Tá bom Tamo junto né Valeu